Sei que falaram de mim, como falam de mim É um tal de me diz que que há Eu não sou vaso ruim, mas o meu tamborim É difícil quebrar, descampar, não Evito uma confusão e dar opinião Qualquer um pode dar, veja lá Quando se é popular, tem que ter um andar E saber se vestir e daí Fim de chapéu Panamá Do império de lá, vim cantar por aqui Sei que falaram de mim, como falam de mim É um tal de me diz que que há Eu não sou vaso ruim, mas o meu tamborim É difícil quebrar, descampar, não Evito uma confusão e dar opinião Qualquer um pode dar, quando se é popular Tem que ter um andar, e saber se vestir e daí Fim de chapéu Panamá Do império de lá, que vim cantar por aqui Amém de saco de canja, boa conversa se arranja Alguém falou no ouvido um samba meu Me deparei como ouvido Sem mente que floresceu Por isso falam, falam de mim, graças a Deus Me deparei como ouvido Sem mente que floresceu Por isso falam, falam de mim, graças a Deus Pa, la, pa, na, pa, na being Pa, la, pa, la, pa, la Pa, la, pa, na Pa, la, pa, pa, yeah